Com o mar no horizonte, conheça as lendas e tradições da Nazaré, a calma da Baía de São Martinho do Porto e descubra um refúgio para toda a família em pleno Pinhal, com parque aquático incluído. Virada para o mar, a Nazaré orgulha-se do passado e do presente associado às mais antigas tradições de pesca. Da arte chávega ao peixe seco e ao sol no areal, sem esquecer as sete saias, cujo simbolismo tanto pode ser associado à virtude como às sete ondas do mar. Passeando a pé pelo centro da vila ou junto à marginal, encontra as típicas bancas de venda de peixe seco. Temperado com sal, sol e vento, desperta a curiosidade de quem passa. Se a variedade deixasse dúvidas, os conhecimentos das sábias peixeiras comprovam a essência nazarena. Raia, carapau com dois dias de sol, carapau enjoado, que é o carapau do dia, rubal, pequenino, temos ali o polvo, pescada, carapau seco para comer cru e para cozer com batatas. O maior tem que demolhar, põe de molho como bacalhau. Agora este, assim com dois dias, dá para assar. E depois este macho chinjal como cru. Imagem icónica é do extensorial em meia lua e do impressionante promontório que o guarda. É a partir do sítio da Nazaré que se observa uma das mais conhecidas panorâmicas da costa portuguesa. São 318 metros de rocha a cair a pique até ao mar. No alto, a pequena ermida da memória, onde se conta a lenda do cavalo salvo do precipício por Nossa Senhora. Na Nazaré as tradições da pesca são mais coloridas e não é raro encontrar as peixeiras ou vendedoras que ainda usam as sete saias, como manda a tradição. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete sainhas. As sete cores do arco-íris, os sete dias da semana e as sete ondas do mar. Ai, ó praia da Nazaré, tão bela, tão invejada. Nazaré sem vir, é amor sencinho, é pura mentira, é jogo selo. Olé! Das tradições e das lendas do passado, chega-se ao mito do presente. O canhão da Nazaré é um fenómeno geomorfológico submarino que gera ondas gigantes, que rebentam na praia do norte, em algumas épocas do ano. A melhor vista é do Forte São Miguel Arcanjo. O percurso até ao Forte é pedonal, ou pode aproveitar a boleia de um tuc-tuc. A dois quilómetros da Nazaré, o antigo Parque de Campismo Valparaíso, deu lugar em 2020 a um novo resort, vocacionado para famílias e que tem como grande atração um exclusivo parque aquático. São oito hectares de pinhal em que a oferta de alojamento foi totalmente requalificada, oferecendo agora, além de uma zona de campismo, vários bangalows e tendas de glamping. O que é que assenta no conceito Hawaii? Assenta basicamente em três pilares, que é o fun, famílias, animação e natureza. Família, porque tudo isto foi pensado, tendo em conta um target muito específico, que são famílias com filhos. A animação está totalmente entregada neste conceito e aqui o expoente máximo serão os cinco, os colegas que temos agora e que daqui a um ano teremos mais cinco. Mas o conceito todo de animação estará sempre muito virado para famílias. E depois, algo que as pessoas cada vez mais dão valor e é um fator decisivo para quando definem as suas férias, é a natureza. A mais recente aposta do resort são as Glamping Luxury Family. Charmosas, com capacidade para seis pessoas, estão equipadas com kitsnet e têm a varanda com vista para o mar. Um convite a acampar até para os mais desconfiados, que podem, em alternativa, optar pelos bangalows com várias tipologias e totalmente equipados. Imperdível o pôr do sol no terraço dos bangalows com vista para o pinhal. A grande atração é o parque aquático, com cinco escorregas. Mas há também piscinas para crianças e adultos, um parque infantil, spa e várias zonas desportivas. Todas as atividades praticadas no resort são gratuitas para os hóspedes. No interior do resort, pode usufruir de infraestruturas como lavandaria, mini-mercado e um restaurante, o DASUS, que funciona em regime de marcação prévia para todas as refeições e ainda em regime de takeaway. Existem opções para os diferentes regimes alimentares e uma aposta assumida nos ingredientes frescos da estação e maioritariamente biológicos. Para relaxar, há um novo bar junto às piscinas. Antes de começar o Passeio Verde esta semana, saiba que a denominação Pinhal de Leiria pode induzir em erro, uma vez que a mata se concentra principalmente no Conselho da Marinha Grande, que outrora pertenceu à Leiria. Para além da grande extensão de Pinheiros Bravos, uma das maiores do país, um passeio pelo Pinhal, através dos vários trilhos, dá ainda a conhecer diversas formações dunares, como a Duna da Agueira e o vizinho Monte de São Bartolomeu. Para o sul da Nazaré, conheça a Baía de São Martinho do Porto, candidata a Património Natural Mundial da Humanidade. Aventure-se no Pedal ou faça uma caminhada no Passadiço da Duna de Salir. Saiba mais em boacama.boamesa.pt Entre a Nazaré e São Martinho do Porto, encontre a Casa do Pão de Ló de Alfeizerão. Úmido, fofo e com doce de uva escorrer. É um pecado impossível de resistir. O Pão de Ló de Alfeizerão veio originalmente do Mosteiro de Cós, por isso ser um doce conventual, que quando encerrou, algumas das freiras do Mosteiro seriam aqui desta zona, nomeadamente aquelas que trabalhavam na cozinha. As pessoas começaram a conhecer assim e começaram a pedir. Então, em 1925, a irmã do padre da altura, aqui em Alfeizerão, achou que estava na hora de começar a fazer e a comercializar. Portanto, esta casa, curiosamente, é uma casa que sempre foi de mulheres, de embriadorismo feminino, desde 1925, onde se começou a fazer esta receita e se tem mantido, basicamente, com as mesmas características, com a mesma tradição. A Casa do Pão de Ló de Alfeizerão produz, em média, 40 pães de ló por dia, de três diferentes dimensões. Pouca confeção para manter apurada a receita. Um dos segredos é a batedeira dos anos 40, que acompanhou a chegada da eletricidade de Alfeizerão. Dizem os antigos que em São Martinho do Porto se encontram as quatro estações num só dia. Assim que abre o sol, a vila enche-se de vida, com a marginal a encantar turistas e residentes e o areal a seduzir os mais jovens para os desportos de praia. Em frente à Baía de São Martinho do Porto, o restaurante Granada está na primeira fila das refeições com vista para o mar. Vir ao nosso restaurante é uma experiência fantástica porque temos uma vista maravilhosa sobre a Baía de São Martinho do Porto e porque também tentamos dar ao cliente aquilo que nós procuramos quando vamos comer fora, que é que seja uma experiência agradável. Nós temos uma carta diversa, temos alguns pratos mais tradicionais e temos também alguns pratos mais de cozinha de autor. Tentamos assim agradar um bocadinho a vários clientes. Temos atualmente uma grande variedade de carne também. No entanto, claro que o peixe, quando estamos na praia, é o nosso foco. Na emenda existem novidades, como a espetada de camarão e lula ou o atum grelhado no ponto, acompanhado por cebolada de mexilhão e camarão. Na cozinha, enquanto as espetadas de lula e camarão crepitam no grelhador, espinhas de peixe, cascas e cabeças de camarão cozem lentamente. Formando o caldo que dará a cor para o arroz do mar, um dos icónicos pratos do restaurante. As sobremesas dão destaca as frutas rainhas desta região, como a pera rocha do Oeste ou a maçã de Alcobaça. Entre no site boacamaboamesa.pt e fica a par das mais recentes novidades de turismo e lazer, bem como mais roteiros e sugestões para redescobrir o país. Um roteiro com passagem pelo centro de Portugal. E assim se afirmou o que será te 일�o.